A empresa Brasil de Comunicação foi incluída pelo governo federal no Programa Nacional de Desestatização. Agora, a partir de estudos feitos por uma consultoria contratada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai ser avaliada a melhor forma de conduzir esse processo. Mas você sabe o que é a EBC e o que significa o Serviço de Comunicação Pública? Veja na reportagem de Manuela Castro. A empresa Brasil de Comunicação foi criada por lei em 2008, mas o seu nascimento já era guardado há muitos anos. A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 223 o princípio da complementaridade dos sistemas público, privado e estatal de comunicação. Mas até a criação da EBC não se havia formado uma rede pública e nacional que atendesse a nossa carta magna. Aliás, para seguir a letra da lei, seriam necessários mais veículos de comunicação pública. Para garantir que essas emissoras não estivessem somente na mão da propriedade dos grupos privados de comunicação, a Constituição garantiu um sistema que o Estado deveria destinar o mesmo número de frequências para um sistema que se chamou público. A EBC é um conglomerado de comunicação. É formada pela Agência Brasil, Rádio Agência Nacional, Rádios MEC e Nacional e pela TV Brasil. A EBC ainda é responsável por administrar a Rede Nacional de Comunicação Pública de TV e Rádio. A TV Brasil está no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e conta com 40 emissoras parceiras espalhadas por todas as regiões do país. A EBC também presta serviços de comunicação governamental, a exemplo do programa de rádio A Voz do Brasil, retransmitido por todas as estações de rádio brasileiras. E por ser pública, o foco da empresa é o cidadão. A TV pública é a única capaz de, bem estruturada, se desenvolver, começar a desenvolver, que ela vai atender o interesse público acima de tudo e não o interesse comercial de quem a controla. A existência de um sistema de serviço público, de um sistema público de comunicação, é um marco civilizatório. O Brasil é cheio de desertos de informação, como dizem os pesquisadores de comunicação. Ou seja, centenas de municípios têm dificuldade de acesso a canais de TV, emissoras de rádio e outros veículos. Na Amazônia, por exemplo, milhares de pessoas só têm acesso à informação por meio da voz do Brasil. Na fronteira entre a região norte e países como a Colômbia e a Bolívia, os ribeirinhos só acessam canais estrangeiros e a TV Brasil. Se descobriu que há mais de mil e mais de mil municípios no Brasil onde não tem nenhum veículo de comunicação. E nesse mapa também foi registrado que em centenas de veículos só existe o sistema público.